M.K. não para Deus quando castiga, quando ele disciplina Porque a verdadeira palavra é essa Quando ele disciplina, ele faz o que o pastor D.C. falou Ele conserta aquilo que estava rachado Mas para consertar dói Então a gente sente como essa mão pesada de Deus Porque o meu desejo carnal queria ir para o outro lado Então quando ele me puxa Às vezes, é óbvio, ele vai ter que me tirar alguma coisa Para eu perceber que eu estou no caminho M.K. A igreira perfeita você não vai encontrar Ah, mas aqui não tem trabalho com jovens Comece Ah, minhas crianças estão abandonadas Trabalhe com as crianças Vão enraizar um pouco mais, minha gente Eu fiquei muito feliz Muito feliz porque a gente conhece a M.K. de longe Essa admiração que a gente tem já há muitos anos E essa ideia da M.K. de publicar e-books de autores É realmente, para mim, é a realização de um sonho Achei que aqui fui tão bem recebido, né? Aqui na M.K. E pude participar do debate com o J.R. Vargas Um tema muito interessante E depois, uma entrevista Onde pude falar um pouco sobre o livro Sobre a minha história E aí, tudo aquilo que a gente gravou hoje aqui Esse tempão, eu fico admirado O tempo e o quanto vocês investem num e-book Eu estou muito feliz mesmo de ter o meu livro O 24 Segredos das Pessoas de Sucesso É publicado, assim, pela M.K. Para todo o Brasil, para o mundo todo É realmente uma realização E eu só tenho a agradecer a toda a família M.K. M.K. Music, M.K. Books Pessoal da rádio 93FM É uma alegria muito grande É um sonho realizado pela M.K. Books 24 Segredos das Pessoas de Sucesso Você será muito abençoado M.K. was written M.K. É um sonho realizado pela M.K. É um sonho realizado por mim O 24 Segredos das Pessoas de Sucesso